Uou, 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 uou Se não perdeu na Double Rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar De posição pra perder, pra um dia cê ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Demorou, aí Oi, tá ligado meu parceiro, isso é zona de conflito Começa assim, Zé, te demonstra que tá perdido Mas tá suave meu amigo, agora eu te explico Eu vou fazer com você o que o Araújo fez contigo Te deixou fodido, te deu um amasso E agora você prova que vários tá no sapato Argumento é inválido, te deixo invalidado Que hoje eu te mato, o argumento tá frustrado Falou do cara, então se assemelhe O seu sonho é andar nos passos e ter a vida dele Cusão, cê tá moscando aqui no repente Fala do cara que sempre tá na sua frente Por isso que eu faço informação Você tá perdido, eu soleno, cê vive na perdição Cusão, cê perde agora nesse bonde Não sabe atacar, então vem fazendo love song Não sei atacar tudo, aqui agora você é ineficaz Dançando com o caos e namorando com a paz Tá entendendo amigo que agora cê se forte Fruto do caos, quem é você cê toma em conta Tá moscando, você é tonto Eu virei Leviathan, caos e paz Isso é só mar de monstro, cusão Cê tá moscando aqui no repente Esse é o mar, cê não tá pra peixe Olha só parceiro que agora te mostro pelos sete mares Eu sou você então, vou reger nos sete mares Tá entendendo amigo, que agora é evidente Você se pode ser na batalha, saca o tridente Saca o tridente pelo amor, rimo no tom Você não sabe, rima bem nesse bom Infelizmente mano, você não é bombom Você veio pelos mares, infelizmente vou sem tom Pra você não rimo bem, na moral não tem o tom Graças a Deus eu dependo da sua opinião Tá entendendo amigo, eu faço por amor Se não for bom, eu vou me matar nos tambores Cê tá com ego e sai do salto Se defender da minha opinião Nem você tava no palco, cusão Infelizmente erra a B Independente de tudo hoje, cê vai perder Aí, 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 aí Pela ordem, cês ouviram, cês decidem Barulho para SDK Barulho para Zet Barulho para SDK Barulho para Zet Por vocês um A Zero Zet Terminou, volta aqui, gente Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minas que dizem a ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minas que dizem a ladrão A gente vê no ô, 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 ô Mata ele, cara Mata ele, cara Deixa eu acertar o cara Deixa eu acertar o cara Gol, 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 gol Mano, sabe você é muito ruim Por isso que no verso você nunca evolui E você sempre vai ficar no quase Achou que no futebol acertou o gol Só que bateu na trave Só que você falou que ia ganhar e perdeu Entendeu a conclusão e hoje você se fudeu Por isso que você é ruim Achou que vai ganhar e vem perder Logo perante pra mim Porra de futebol Você provou que é moleque Desinformado Isso aqui é batalha de rap Tá entendendo, amigo? Que agora é vacinão Não preciso de gol É ponte e informação Que é rajada lírica Que agora tá no astral Eu causo um catastro Mas que você que é neural Tá entendendo, amigo? No espírito ouca Eu tô te batendo muito além desse espírito carnal Batalha de rap improvisando Na verdade é uma surra Chucky eu tô te espancando Cusão É uma criança espancada Você tá chorando e vai sair com a barba errada Olha só Já que se fudeu o arrombado No fim É Anabelle Chora e tá trancafiado Tá entendendo, amigo? Na moral Tomou no cu Que porra de Anabelle Isso é apenas boneco de voodoo Demorou Você é meu freguês É Anabelle E tá trancafiado Cadeado Você é xadrez Cusão Por isso eu rimo no improvisado Depois dessa batalha Você vai ver Eu sou o quadrado Você é xadrez Vai se fuder pra lá Que porra de xadrez Pra que para dançar o alvará Tá entendendo, amigo? Que essa aqui é a construção Tô destruindo esse cusão Que que é a segregação Só que você não entende Que você é altário Você é alvará Sou primeiro Eu sou primário Cusão Cê tá moscando correria E quando eu sou primário Cê é segundo Todo dia Oi, primário Seu flow que tá sedentário Tá ligado Tu já cê é um rap Que não sai do armário Mas tá suave, parça Que agora é pela diáspia E o rap entrou no armário E é um porta-hota É Anabelle Terceiro 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 Oi, filho É isso É CDK na voz Terceiro round, rapaziada Vamos que vamos Vamos prestar atenção na batalha Certo? Eu vou brincar Eu vou puxar Eu vou puxar Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois Pra atirar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, vou, vou Lata ele, caralho Lata ele, caralho É central, caralho É central, caralho O bife de Bumbepe Sabe que agora é trágico Eu te matando assassinato Vai ser mais um casco Tá entendendo, amigo Que agora tá impristo E toda vez que me tromba Sabe, corre perigo Mano, o seu rap nunca tá na febre Eu tenho casco Você se fudeu Você é lebre Entendeu? Por que que eu tô na pista Você saiu na frente E no final Você perdeu essa corrida Eu sou a lebre Com certeza Tá certo, amiguinho Só que eu sou perna longa Te matou E que foi belinho Tá entendendo, truta Que agora você se fode Vem com essas nerdinha E derrima, senhoras E que foi belinho Tá com dó Na verdade Você é o frajola Você depende da vovó Porque Eu rimo no caminho Eu sou pequenininho Se fudeu Você é grande Virou pintinho Eu dependo da vovó Agora você esquece Até porque família É o nosso alicerce Tá entendendo, truta Sem ela não sou nada Ela que deu a luz Pra iniciar minha jornada Tudo bem Eu tenho conteúdo Sua família não é nada Olha pra isso Pra mim é tudo Cusão Você tá moscando aqui Você vai se fuder Família é isso Jornada de R.A.P. Olha só Tá me fojando Então esquece Cê é o PM ou o quê? Fala aí pra gente Vai tá suave parça Isso é evidente Eles tentam fojar o preto Em qualquer ambiente Mano Cê tá moscando Aqui nesse fim Eu não sou PM É piscinho E de bloco em bloco Aqui Cê tá moscando É picozão Aqui nesse espanco Você se fudeu É preto E perdeu pro branco De bloco em bloco Que agora eu caso Um espanco De bloco em bloco Em punch em punch Você vai pro banco Tá entendendo amigo Essa aqui é verdade Você não tem rima Sua é baixa eletricidade Eu vou pro banco Certeza que eu tô a mil E eu saqueei o banco Algo que não conseguiu Entendeu? Por que que eu tô na sede Eu saqueei o banco É o milhão E tá na minha rede É isso aí É família Eu ia falar pros moleques Falar a palavra Tô falando mais que ele Aê Na mão de vocês Cês ouviram Cês decidem Barulho para a SDK Barulho para a Zete SDK está na próxima Faça barulho rapaziada